Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos aprender como emitir orçamentos que não movimentam o estoque e também nenhum tipo de tributação ou movimentação financeira no sistema. É bem simples, essa página que nós estamos vendo aqui é a página inicial, seguida vocês veem aqui em ordem de serviço, emitir orçamento. Clica em novo, indica o cliente. O status do orçamento, a gente pode colocar que está aguardando aprovação, aguardando peças, aprovado, finalizado, não aprovado, realizando serviço, serviço concluído, orçamento, fechamento de nota, aguardando pagamento e orçamento pré. Vamos deixar como está, só o título de exemplo. Quando vocês forem adicionar o produto, selecione o produto que vai ser colocado na bicicleta, em seguida você clica no botão adicionar, ele vai aparecer aqui embaixo para você em cinza claro, o total vai estar lançado aqui, o percentual de desconto zero, o valor de desconto também zero, e aí em seguida eu clico em salvar. Ótimo. Uma vez salva o orçamento, ele já fica disponível para que você possa imprimi-lo, enviar por e-mail ou cancelar. Você também pode, a partir do momento que clicar no botão salvar, transformar em uma ordem de serviço, a qual movimentará o seu estoque e também o seu financeiro. Bom, esta é a função de emitir o orçamento.